Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Seminário, onde assiste informações importantes quando o Timor-Leste acontece durante a semana. Oi, eu me sinto a Festa Baita Boa Tira, notícia que o Naba, Primeiro-Ministro, Taur Matanduak, entrega-o na carta de missão ao Presidente da República, no nosso Presidente da República, se dá o que sima informação com a Naba Coliga São Fom. Firme e te acompanhe, Mato. Primeiro-Ministro, oitavo governo, Taur Matanduak, entrega-o na linha carta de missão ao Presidente da República, ato foi da Lamba Senerte, onde aliado forma o governo Fom. Mas que se fez Estado Francisco Guterres Luol Horace, a cara que mantém Taur Matanduak, no dar primeiro-ministro, mas bem-vindo a resposta do Presidente da República, pelo contrário. E a terça-feira, oitavo governo, Taur Matanduak, a Saurumalo, Presidente da República, Francisco Guterres Luol Horace, entrega-o na linha carta de missão, que a resignação vai ser festado, também a ONU na coliga São Fom, na Beato Forma, governo Fom. Mas que se fez governo, entrega-o na carta de resignação, mas bem-vindo a presidente da República, se dá o que pronuncia a decisão ao primeiro-ministro, reunia-pedido, Tambani, primeiro-ministro, continua em decisão, o se ser festado. Nem contruíra que a Sra. Exª Presidente convoca, ato com a relação à Sra. Exª Presidente da República, para a carta da Irã, manifestar a intenção de missão, e o Reão colheu-se a Sra. Exª Presidente. Só que a última palavra, Sra. Exª Presidente da Constituição, só não há demissão, pedido de missão, não é válido, quando o presidente decretou, não é? E, enquanto o Sra. Exª, continua a ser primeiro-ministro, para garantir atividades governativas e retinerações, que é só decisão, só depois que o presidente da República decide, mas não é valente de decreta, decidida e decreta, mas vale. A Sra. Exª Presidenta da República, decreta ou não é base em válida? Não é isso. Serviço na parte, não? Sim, sim, não é, como vocês são, como nós? Serviço na parte. E temos a bela-ússi que aí tenha bem a Sra. Sendira-se a uma carreira que a condutora é. E aí, menina aqui, então isso pode ser rona, e coligação foi, não é? E então, eu nem estou a tempo, eu explico para a população. Mas agora, o pedido de demissão é só válido quando o Sr. Presidente decreta. Enquanto o Sr. Presidente decreta, eu continuo o primeiro-ministro. A Rê fala para o Sr. Presidente, o primeiro-ministro do governo da UALU, o Sr. Bloco, o coligão, a aliança, a mudança para o progresso do MP, o CNRT, o PLP no conto, o Tribunal, o de recado para a eleição antecipada. Mas bem, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o Parlamento, o de Faria, o de Bancada Tolo. A Fã em Lauro, o Muto, quase, o Tino, o Bancada, o governo da Rá, o Siga de Sibir, o Sumbatia, o Orçamento, o Jalestado, o Tino, o Rio de Janeiro, o de Rússia, a votação e a abstenção no contra. No NEM, situação política, não sustentabilidade e governação e a incerteza ne laran. Mas que o Presidente da República promove diálogo ao Partido Político e assento parlamentar. O de Bucasolução, a intenção, mantém Tauru Matangrua, continua-se o primeiro-ministro. Mas que o postura governa São Fon. Mas bem, a intenção se fechar o NEMOS, lá consegue a TENSE. Tamba moça o falecolega São Fon entre o Partido NEM, CNRT, PD, Kundo, PUDD, UDT, para a frente mudança. No NEM, se o governo atual decide resignar o se cargo primeiro-ministro, o de NEM, pelo Fodalan Bacenerte, onde aliado Sira, pela forma, governo Fon. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN. Zorista Avelino Kolho Hateten, Leia Dallan, para o Presidente da República, ato forma, governo, tambal atuir Constituição, República Democrática Timor-Leste. Avelino Atoli Hirakne, relaciona a opinião pública nebe Hateten, Presidente da República, o Iniciativa Rasek, pela forma, governo IDA. Zorista Nexplica e a Constituição Arreteli, capítulo Rua, artigo Alunresen Lima, no Alunresenen, la focompetencia, ato Presidente da República, rodejari, governo. Ita e a Constituição ne, aplica, princípio, separação de poderes. A Constituição colhia competências, órgãos soberanos, de medida, Reina. Laia artigo e da Constituição, MacDihan, Presidente, ele forma o governo. Presidente, se o posse, não exonera o governo. Quer dizer, em artigo 86, artigo 85, nem colhia cona, ganar o presidente Nian, ato nomeia, não empossa, primeiro-ministro, não empossa, nomeia, não empossa, membros do governo, nem mesmo, primeiro-ministro, governo, ele nem propõe. Quer dizer, nem regras constitucionais, mas nem. Leia dala, ato presidente, forma o governo. Avelino Hatete, e a loronça nula, fulano fevereiro, tinangne, Presidente da República, rola a iniciativa, o entidade tomac, soromuto, o líder histórico, Sira, e a mesa redonda, não assaiou, na ponto estolo importante. Mac eleição antecipada, última recurso, e da selo, que Mac Partido Sira Bucamalo, rala a movimentação político. No icos, Mac primeiro-ministro, o oitavo governo, continua caracanar, to governo, fom, e a al. Zorista, na atuír, Rússipondo Toluné, CNRT, Rony Aliado, Ramudu Gnem, estabeleceu na coligação, no rola acordo, plataforma Ida, e beia capacidade, ato forma o governo. Rony, Presidente da República, belefopou, se bem-membro, no governo, bem-hera preenção, na requisitos legais. Cidale Fátima, Jacinto Fuga, de IEMEN. Presidente da República, Cidale, que sim, informação ruma, conaba, colega, São Fon. Chefe, está do moço, polo a atenção, para o Partido CNRT, e bela lidera a coligação, ato de todo dia, quadro, Sirane Beirola, parte, e o governo, Fon. A fã participa, e a comemoração, aniversário, existência, comissão anticorrupção, Nian Badala Sanulo, e a salão, Ministério de Finanças, Aitara Clarandili, segunda, Presidente da República, Teten, e acompanha, na informação, o Cimedia, conaba, coligação, fome, ne bela lidera, o Cipartido CNRT, ou de forma, a governacia, maibeto agora, se festar o Ciroximo, informação oficial, Roma, o Cipartido, e a reforma, coligação, fome, mas que no Ni, Presidente da República, bolou a atenção, para o Partido, e a reforma, o Ciroximo, de forma, a governação, o Ciroximo, e o Partido CNRT, ato de todo, carranou, em dia 4, o Ciroximo, e o governo da Cianê, ante a saruca, a lista, a governação, o Ciroximo, e o Ciroximo, a reforma, Roma, a Rússia, coligação, fome, não é, mas que, a reforma, entre os partidos políticos, o Ciroximo, e o Ciroximo, e o CNRT. Partidos políticos, o Ciroximo, o Ciroximo, o Ciroximo, a exclui, nem o partido. O Ciroximo, o Ciroximo, o Ciroximo, e o Ciroximo, o Ciroximo, mas que, o Ciroximo, o Ciroximo, apresenta, e depois, Obrigado. 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 A colega São Fon decidiu que ele é relacionado com os mãos, mas que lidera o governo da CIA. O assunto informou o SEV bancada CNRT, Duarte Nunes, para jornalistas da Síria e do Parlamento Nacional Terça. Duarte Nunes, quando o candidato ao membro do governo pendente não rito, o ato continua a recomendar o LAI, e a parte da CIDA que ele informa também se ia fazer a preparação. O que aconteceu com os primeiros ministros? Não, não é, não é. Não, não é. A colegação, a outra, a outra, a outra, para a primeira, a outra, para a primeira, não sei, a outra, para o presidente. Depois do presidente ralou o decreto para o primeiro-ministro, não sei, a outra, não é, eu não amo o governo. A idioma, nem a que o partido, senhor, nem a coligação, será uma catágua even na governação. Tem. A coligação tem que ator o Sgurat, porém, visita o primeiro-ministro, pois que ele, nem processa. O Sgurat, mas o presidente era o Cariq, que era o decreto, nem o vêm embora, nem o A coligação foi entre o partido Nen, oficializa o Nen, e que a coligação foi entre o partido Nen. Entretanto, o atual primeiro-ministro, Tormata Nguacmos, apresentou na carta de emissão do presidente da República, Francisco Guterres Luolo, que foi a coligação foi a sua forma a governo da CIA. Mas que não se recebeu a aceitação, que o decreto de emissão refere a sua forma a governo foi. Fátima Pereira, Elugaio, Dímen. Laurear Nobel da Paz, doutor Zé Ramazorta, o seu coligação foi, ato teto de dia, membro do governo, já foi a presidência da lista do presidente da República. Ex-presidente da República, a questão é relacionada ao presidente da República na declaração de que a poligação foi, ato teto de dia, que a quadro era, antes da presidência da lista, membro do governo, do chefe de Estado. Também, Ramazorta, o seu coligação foi, na verdade, liderou o seu partido, o CNRTN, ato teto emmane bem a experiência do competente, mas foi a presidência da lista, membro do governo, do presidente da República. Ramazorta, a ato de dia, a jornalista, a sala do Ministério da Solidariedade Social, no Inclusão, que a coligação dele terça. O presidente, eu venho ao que seja nós, quando o primeiro-ministro, indigitado, Bolsonaro, estuda a formação do governo, me abuso a partir do chefe de coligação, para apresentar um tema bem competente, e a estudos, e a experiência, lá onde tudo impõe a repressão, não tem nada de governo. Então, o presidente, eu venho à partida, não tem nada de governo, é uma quatro-petida, então, não tem problema de governo. Então, o governo é um guerrero distante, porque o governo é uma hora de preparação, não tem problema de governo. O coligação foi, no Brasil, o partido o CNRTN, assinou uma acta coligação foi, e, no sábado, o do número sim do fulano, Coliga Sanfone, compostos e partidos CNRT, junto, PD, PUDD, UDT, no Frente Mudança. Gasparina de Souza, Ferdi Soares, ZMN. Ex-presidente da República, José Manuel Ramos Horta, até tem informalmente pronto para o apoio para o governo da CIA. Ramos Horta, ator e ira com os jornalistas da CIA, que participa tomando a posse baia estrutura, fogo o AZTL e o Salão do Ministério de Solidariedade Social no Inclusão, Caicole e Diliter, Sane. Ramos Horta, até tem lá os governos da CIA, Dê, e a governos da UALU, que lidera o chefe do governo da URMATAN-RUAG-MOS, que sempre foi o apoio. O Irã é uma consciência, há um comprometimento, a Puga ajuda o governo da URMATAN-RUAG-MOS, que sempre trata o respeito, o amizade, que é a minha senhora, o nome do doutor Henrique Bello, que é a medicaria que devem ser um grande herói. E estamos aí, por mim, em primeiro início, a minha senhora, o Malo de Alavara, sempre, nunca ajuda o oitavo governo, mas o governo interino. Agora, se o governo com o ida, não no governo, precisam de ajuda, mas o pessoal informal não ajudam. Também o governo não é bom, estamos falando de tudo no URMATAN-RUAG-MOS, e vice-presidente da URMATAN-RUAG-MOS, e não é uma obrigação moral, obrigação política do outro. Ex-presidente da República, Nermos e Esperança, Bacairala Xanana Guzmão, no Prefereato Xanana, mas lidera o governo da CNN. Gasparina de Souza Ferdi Soares, ZMN. Vice-presidente PLP, Maria Angelina Sarmento Atetem, politicalmente, coligação FON existe, mas juridicamente, coligação FON ilegal, tampa viola a lei, partido político número tolo, para recontroar a lei, mais artigo C.A. Vice-presidente do Partido PLP, Maria Angelina Lopes Sarmento, atua declaração neba jornalista, e a de residência, Taibesi, terça-semana, atual vice-presidente do Parlamento Nacional, quinta legislatura, informa juridicamente, Partido PLP, e a direito a atuar a reclamação, tampa partido tolo, composto, CNRT, PLP, no conto, a moto, nebe vinculado, quebra-te a forma, coligação FON. A coligação IDNB pré-eleitoral, ralo, 2018, entre a MP, IDNB, composto do CNRT, PLP, no conto, nebe vinculado, legalmente, e o tribunal, nebe vinculado, CNRT, se ele, 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 a companhia, causa, o si, impasse política, ainda nem, ranesan, voto nebêm, maca, CNRT, se ele, a tudoinha, debate, orçamento geral, do estado, 2020, antes de votação, Antes de ter uma votação, o presidente da bancada da CNRT declara que é a posição que vota a consciência, mas que é a sede que é uma vítima do processo da formação do 8º governo, segundo, que é a resposta do presidente da república, terceiro, 143 projetos que o governo consegue resolver. Toda não é a razão fundamental para se enrteja de Chumbá-t-ia o Samento Geral do Estado. Agora, todo não é? Você pode ser atento. Todo não é? Responde para o interesse do povo nem quem? Responde para o interesse do grupo Iderua-N Andi. Você pode ser analisado. Se você pode dizer que se Chumbá-t-來了 ao povo, se fosse a educação e saúde, e pode ser, ah, né, e também deixam-lhe mensagem a favor do povo, mas dizem-lhe, oh, eu não tenho isso, né, 143, né, eu não tenho que ser uma clareta de benefício, né, e a luta vai ser, claro que a luta vai dar o interesse dele. Relaciona à questão, o jornalista tenta confirmar a estrutura partida do CNRT e a sede nacional partida do Nian Ia Bairro dos Quirilhos, mas bem a estrutura partida do Nian Ia Fátim. Arifalibakotok, bloco coligação, aliança mudança, pa progresso, a MP, CNRT e PLP no conto, existe no registrado e tribunal, o de raca pela lição antecipada, não manan maioria, o porcento, ratonores em si, virgula nen, o atribuição, cadeira, tolunores em rat, mas bem coligação, né, na coxobotia, e a parlamento, o de farretia, pa bancada, tolu, CNRT, PLP no conto, desde a estrutura, mesa, parlamento, quinta, legislatura, né, estabelece. Na hora, né, CNRT, o né, aliado, conto, conto, nua, raman, faleu, rocoliga, são fome, né, composto, CNRT, conto, PD, PUDD, UDT, para frente mudança, não lhe incluiu na PLP. Enquanto o PLP, mas que nem é presidente, partido, o Tauru Matangruac Magda da Uné lidera o oitavo governo. Nunei, PLP, nebeu, e a cadeira, o aluno, obrigado, tem que sair, faleu, posição, e a parlamento nacional, raneçam o partido, Freitlin. Celestina Telles, Elugayo, Díamén. Senrteira, exeita a coligação fome ilegal, tamba a coligação fome, né, na CLOQ, para a vontade de partido roto, a nebe reta em assento e o parlamento nacional. Assunto na declara russa, comissão, jurisdição, partido, Senrte, Carmelita Caetano Muniz, para a jornalista, Cira, e a parlamento nacional, quinta, né, atual deputada, Senrte, né, explica, coligação, aliança, mudança, para o progresso, a MPN, e acordo com a coligação pré-eleitoral, e a moça artigo balão, russa, coro, né, determina a moça tempo, lorantolo nulo, a foi em primeiro-ministro, se mo pose, então, automaticamente, a coligação refere inválida. Tamba, né, a coligação, deve ser existente, nem a caliança, a maioria parlamentar, deve inclinar a moça, o DT, para a frente, mudança. O artigo, e o artigo, e o artigo, deve ser, para a bancada, todo o, o de, a bancada, e o dê, a bancada, a senrte, a bancada, a PLP, a bancada, a conto. Se artigo, e o artigo, a gente, a gente, a gente, a bancada, a bancada, a dê, a bancada, aliança, mudança, para o progresso. E, então, o ensaio, a refe, a aliança, a maioria parlamentar, a aliança, mudança, para o progresso, para fins eleitorais de que, para eleição roto todo o 30º dia, depois de 30 dias de tomada de posse do primeiro-ministro. A aliança é que agora da Dauk Amihalo e o Parlamento Nacional, a aliança, a maioria parlamentar, a conjuntura que inclui a Frente Mudança, a UDT. Agora da Dauk, a aliança, a maioria parlamentar, a CNRT, a PLP, a CUNTO, a Frente Mudança, a UDT, a aliança, a maioria parlamentar. A Dauk Amihalo e o Partido Ida não declaram a aliança, a maioria parlamentar. Nem a PLP, nem a CNRT, nem a CUNTO, nem a UDT, nem a FMI. A Dauk Amihalo e a CUNTO, a nova conjuntura política de agora, a CNRT, a CUNTO, a Frente Mudança, a PD, a UDT, mais ou menos, a suma da UDT, a aliança, a maioria parlamentar, a aliança, a maioria parlamentar, na CUNTO, na qual a partida partida, não é que Serão a Devontada, de que a forma é a aliança, a maioria parlamentar. Antes de ser vice-presidente da PLP, Maria Angelina Sarmento, declara que a partido PLP considera que a existência da coligação FUN, não é que A CUNTO, a CUNTO, a CUNTO, a UDT, Frente a mudança no PUDDN, ilegal, também a coligação atual, aliança mudança para o progresso na beira de Estado e Tribunal, se vale relar, mas bem se enerte no dar cadeira a maioria e a coligação anterior, formatando a coligação fã. Também a PLP declara, se teto ou derralou a reclamação, bacto refere Fátima Pereira e Lugayo, de Amém. Primeiro-ministro, Taro Matandua, convide o diretor-geral Stey, a atual preparação, onde antecipa o banheiro acontece, eleição antecipada. A foi em presidente da República, a foi opção tola na Befossai e a lorança nula fulangdane. Badala Ulu, partido político, se rea reta em assento e a parlamento, tem que arra movimento político. Taro Matandua, que na fatem assumir que não dar primeiro-ministro, não é eleição antecipada, a eleição último recurso. Tamanensei, o governo Taro Matandua, convide o diretor-geral, secretariado técnico, a administração eleitoral Stey, onde informa quando o serviço está nha durante nha. Diretor-geral Stey, Edgar Siqueira-Teten, o da Orgão Eleitoral, a rua prepara serviço nha, caro que acontece eleição antecipada. Edgar Atutang, Stey, se ela prevê o orçamento da eleição antecipada nha, mas bem bem rira e a decisão da eleição antecipada. Stey se apresenta a proposta do orçamento. Sra. 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 Primeiro-Ministro, isso é, mas, sra. 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 Sra., sra. 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 Sra., quando tem uma reunião da Sra. 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 Sra., sra. Sra. Sra., dia 10 de fevereiro, Obrigado. 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 Primeiro-ministro, Tauru Matangruac, espera a eleição antecipada. Se ela acontece, também a povo barucona atua a vota. Mas que Tauru Matangruac foi na orientação da Serviço Técnico Administração Eleitoral que está rodeada na preparação, carrega a eleição antecipada. Mas o chefe do governo ocorre a tomou sua eleição antecipada. Tamba a povo lá ia vontade a votar. Primeiro-ministro, a questão foi informa do Serviço Governo do Presidente da República, Francisco Guterres Luol, sexta-nãe. Sim, eu sou a Sorocira para ter os sinos preparativos. Também tem a votar a ter que, no dia 10 de fevereiro, quando sua silência o presidente do Colegio EME, jornalista, eleição antecipada a esse último recurso. O último recurso é a atacada. Então, a primeira-ministra tem que ter condições, carrega a que acontece. Se ela acontece, não é clio, até porque é matuto, barro quando atubar as eleições, não. Enquanto é terça-se mandane, o diretor-geral está, Edgar Siqueira, declara que a atac está-se a prever o orçamento da eleição antecipada. Maibê Benjira e a decisão da eleição antecipada está-se a apresenta a proposta ao orçamento. Lolita Cabral, Teto Livio, Díamon. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, russo, deputado Cira e o Parlamento Nacional, ato, aprova a lei, lei anticorrupção, ou de bela combate a corrupção em Timor-Leste. Francisco Guterres Lolo Hateten, projeto lei anticorrupção, tamadalatou lona para o Parlamento Nacional. Maibê Benjira agora, deputado Cira e a seriedade, onde discute, não aprova, lei refere. Também, presidente da República, russo, deputado Cira, ato, discute, não aprova, lei, lei refere, no nebel, combate a corrupção, e a rei laran. Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, declara assunto, e é, em discurso, a comemoração, aniversário, existência, comissão anticorrupção, Nian Badala-Sanulu, e a sala, o Ministério de Finanças, a Itaraclarandili. Ava cara, curso da lei da TAN, mas, senhor deputado Cira, ato, aprova a lei, lei anticorrupção. Projeto lei anticorrupção, tamadalatou lona, e a mesa do Parlamento Nacional, e a dia nove de julho, dois mil e dezoito. Liuzi, projeto lei nem, deputado Cira, propõe, ato, estabelecer medidas, fogo, ato, ralo, prevenção, no, ensa, combate, corrupção. Projeto lei nem, tamadalatou lona, no, itarroto, reenca, ato, parlamento nacional, se, aprova, e, atempo, bada, ato, completa, código penal, com medidas especiais, ato, intabela, prevene, no, combate, corrupção. Corrupção, ori, loran, laos, onacrimi, ida, nebê, isolado, no, individualizado. Nível, corrupção, e, amundo, astro, teves. Globalização, tecnologias, fom, desenvolvimento, acelerado, fom, oportunidade, mos, bapratica, crime, fom, o, recurso, bameios, nebê, sofisticado, no, violento, liu. Corrupção, manal, dimensão, nebê, grave, liu. No, belé, é, impacto, nebê, bot, liu, tam, bau, pera, ona, e, a, nivelida, nebê, transnacional. Corrupção, e, a, nivel mundial, e, a, moça, implicação, ba, segurança, mundial. Situação, e, dané, exige, cooperação, entre, raiz, e, usi, monitorização, permanente, barrisco, cira. Uncá, liu, se, artigo, quinto, a, turma, tadalã, ba, estado, parte, rototo, atu, ide, ide, desenvolve, ni, estrategia, nacional, rode, prevene, no, combate, corrupção. Senhoras e senhores, distintos convidados, Timor-Leste, nuda, estado, parte, uncá, cnian, e, a, obrigação, atu, desenvolve, a, política, nacional, anti, corrupção, rode, assegura, e, dané, estado, democrático. A, cultura, ainda, ne, bem, forte, assoro, corrupção, ané, sartorona, e, visão, cátnea. Atu, amete, em, cultura, forte, assoro, corrupção, e, da, precisa, atura, agenda, nacional, e, da, muto. Agenda, nacional, nem, ma, caprano, estratégico, nacional, anti, corrupção, e, da, ne, bem, sistemático, no, integrado. A, tu, orienta, instituição, roto, roto, la, o, a, muto, com visão, cátnea. Se, festeiro, no, mocha, pela, cidadão, toma, a, tu, matan, morris, e, a, momento, ne, bedete, no, tem, que, ha, san, hamuto, rode, luta, sor, inimigo, bote, corrupção, ne, Lolita Cabral, teito, livre, di, amen. Comissão, a, Parlamento Nacional, continua, a, discussão, ba, especialidade, lei, anticorrupção, e, capítulo, primeiro, artigo, no, lor, cinco, cona, a, disposição, geral, medida, prevenção, no, criminal. Presidente, Comissão, a, Parlamento Nacional, Carmelita Caetano Muniz, atua a declaração, ne, relaciona a preocupação, Presidente, República, Francisco Guterresluolo, de, russo, Parlamento Nacional, atua, aprova-la, lei, anticorrupção. Representante, povo, ne, informa, la, corre, promete, banheira, uma, comissão, belilore, lei, ne, para, plenar, e rodear, a, aprovação, na hora de ter, esclarece, também, que, temor, lei, anticorrupção, lei, anticorrupção, código penal, colheia, corrupção, branqueamento, capitais, colheia, corrupção, colheia, também, não, vamos, fazer, processo, corrupção, não, 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 é, não, 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 tem, lei, anticorrupção, agora, lei, e, dado, título, anticorrupção, não, vamos, Então está lá, está a clínica, a cplp. O país da cplp, portanto, não pode ler o título anticorrupção. Isso não pode ler o título anticorrupção. Isso não pode ler o título anticorrupção. Código penal, o abrancamento dos capitais, a lei do terceiro selo, não pode ler o número anticorrupção. Mas não é de ler o título anticorrupção. Mas como isso se explica, explica a sociedade, obrigam na fabricação de ler anticorrupção para a reconexão de lei. Então pronto, a mediana, pronto, então está a ralão. mas isso acontece. Então, se você quiser usar o mercedor, as medidas de rua, o fogo e o mercedor, mas o coragem de laboratório tem um código penal, se você quiser não dar принципе de capital, você pode pagar essa remédia. Eu até fico na sua vida a criminalizar a construção de bronquia. Eu não sei. Quando a construção, o projeto de bronquia abandona, a construção de qualidade, vamos pagar essa remédia. Há não queiram ser os nossos corrupção. Há não queiram ser os nossos corrupção. Há uma medida de um consignamento que estão se tornando a discussão. Há uma discussão entre os nossos corrupção e os corrupção político. Se isso for desistir o código penal, por causa disso, o antico-orrupção, o aplicamento dos carregamento, o que está aerem nos torcendo. E isso é uma lei de droga, de tráfico humano. Agora eu estou no fato, a agrupa a lei anticorrupção, a gente mantém e diz que a gente está fazendo a lei anticorrupção. Não é o processo, não é fácil aceitar, não é. O processo não é difícil, e a gente tem que analisar a lei de dia. Antes de membro da Comissão ao Parlamento Nacional, no Darmos, deputado proponente para a lei anticorrupção, preocupa, também estou em lorão, o Parlamento Sérgio Cacelera, a aprovação. Unemos Presidente da República Francisco Guterres Luolo, o seu Parlamento Nacional, a aprovação a lei de Fere, também a lei de Parlamento Nacional Simo, e a Laurencia Fulanzúlio, Tinaria Hungrua, Sanmure Singualu, Celestina Teles, Elugayo, Diamén. Chefe negociador principal da fronteira marítima, até tem experiência, a negociação Timor-Leste, Conaba resolve a disputa da fronteira marítima Austrália, beleza exemplo da nação Sérgio Cacelera. Obrigado. E aí, eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Eu quero agradecer a vocês. Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? O grupo de artes marciais Sira utiliza a arte marcial, não é? A nessa atividade é desportiva. Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? Eu acredito que o sexo de conciliação é obrigatório, não é? A CIDADE NO BRASIL 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 Entretanto, o confronto entre a Zofensira e a aldeia Raledola Sucurera Funilash Resulta motorizada a rua A CIDADE NO BRASIL 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 O movimento de kate no Siraã se relaciona com uma tendência a reduzir pesca ilegal no Ema Sirenebe, mas o senhor vai ler, ato Maifan, e que não é dele, tem que ler o senhor Porto dele. Então, cada semana o movimento o vento, se díli, vele, vai, tamato, o vento, se díli, vele, tamato, a tabai, tamato, vatogade, depois, papai, parte do resto, costa do resto. O vento, díli, díli, vai, era, neva, era, batto, mantuto, lá, vele, mas, vele, mas, tamato, laga, laga, tocou, se ia possibilidade, tem, rone, seta, si, quando, pum, e, de, bele, vatou, ia, be, kek, kek. Dadao, ne, membro, ne, be, ma, coloca, ia, UPM, hamutuk, ato, sida, hitunulu, ressinu, walo, no membro, sida, ne, ne, be, coloca, ia, ro, kairala, sanana, hamutuk, emma, ronulu, ressin, tolu, no, ro, Lusitania, ronulu, ressin, tolu. Napoleon Savera, neseito, leite, zi, amen. Adjunto, tudida, município, díli, hati, eten, e, tempo, badak, governo, município, município, díli, si, ha, sei, okupante, sida, i, eis, as pol, kai koli, díli. Sefi, familia, hirak, ne, be, okupo, fating, eis, as pol, kai koli, ka, asrama, polisi, i, e, ministeriu, selera, sosial, no, inklusang, ne, kotuk, ne, autor, município, díli, ha, huwona, koperahou, minister, selera, sosial, no, inklusang, ministeru, obras, publikas, no, mos, polisi, nasional, timor, leste, ato, buka, fating, no, kriya, kondisang, ba, okupante, sirene. Z. Filippi Simenez Smith explica, okupante, sirene, selahetan, kompensasang, no, lai hatan, razang, wang hirak gubern, desidi, halomamuk, fating, refere. Tamba, antes, ne, autor, município, díli, faheona, sirkular, basira, wang hirak gubern, persija, fating, ne, hodihalokonstrução. Z. Filippi Simenez, par siira, bergela, provisormentenabah, mai be, la, be, halomutin. A hora ta, saia siira, ba, irakabir, ne, haonen se recoordenação, a guberna central, perle, dapoi, saretan, khanusama, be, la, saia siira. Ne, nega, ne, be, ita, ne, a plan, ha, ta, saia siira, ne, kilorona, mas, ita, ne, coordenação, ma, si, la, haela, e, pera, tari, te, tem, bruma, pala saia siira. Mas, problema, ne, ita, wos, te repara, e, pa, irakabir, ne, quasi, ita, halona, ah, como se diz, exekução de, com, bateta, despesa, iniciativa, barbara, ma, fatimbalo, ita, saia siira, e fatine, sirva, buti, fatimcilo. E fatimu, sirva, ocupa, ne, ma, sempre fatimu, stado, raio stado. E, pa, o, n, a, ten, ha, re, mecanismos de deco, depo, saia siira, carica, ha, re, to, sir, ne, ma, e, be, e, sir, u, lo, u, ke, la, e, sir, ten, ha, fi, la, va, ser, me, fatimu. La, ve, le, mai, os fatimcilo, que, dupoi, mai, ocupa, raio stado, ele, raio stado. Memo, tam, a crise, te compreende, mas, u, lo, ma, es, ne, ha, ten, ha, ten, ho, fi, la, fa, bo, raio stado. E, pa, non, tem, pu, tem, bruma, ma, si, tu, haré, tu, discuti, par haria, a, son, tira, ne, altra, rezervo, in, sa, ma, baha, e, importane, ma, si, ra, ten, ha, segura, na, fatim, circular, non, se, va, si, ra, si, ra, bella, la, pregela, provisormente, ne, va, mes, la, ve, le, ah, ri, mamutu, ruma, ne, be, un permanente, tam, le, re, stado. Para, la, ve, la, a, me, la, le, presidi, que, este, la, le, presidi, como, si, ra, na, se, ra, ba, ocupante, si, ra, ne, be, hal, ona, uma, ne, be, meting, i, ha, fatim, refere. Presidente autorrare, ne, ha, teten, la, li, ca, ha, noin, atuhu, sutan, buat, truma, ba, estado, tam, estado, fo, ona, compensa, sang, ba, sir, i, ha, tin, ang, rin, ru, si, ra, li, ba. Con, abadado, se, familia, hira, mak, ok, pa, fatim, refere. Zé, Filipe Simenez Smith, la, explica, detalho, tam, ba, se, i, ha, prosesu, nyalaran. Dadang, ne, goberno, li, sekretaria, estado, teras, propriedade, hal, ona, verificação, ba, uma, hirak, ne, i, ha, fatim, ocupante, tenu, ne, ocupante, siramos, pronto, atuhu, si, que, la, fatim, ne, almenado, santos, lamberto, da, silva, gm. Aifaisa, se, ralo, investigação, balosa, siranebe, comete, infração. Diretor, operação, autoridade, inspeção, fiscalização, atividade, economia, sanitária, alimentar, Gabriel, da, costa, ating, aifaisa, se, bucatuir, loza, hirak, ne, be, ma, comete, infração, diretor, diretor Aifaisa, ating, loza, hirak, nobe, ma, comete, infração, lilleu, continuo, afança, sangria, nebelio, prazo, se, retan, sanção, selo, multa, russi, dolar, rio, idato, dolar, rio, lima, baseado, decreto, lei, ruanulo, recentolo, artigo, sanulo, recentolo, Gasparina de Sousa, batizamento, Ziamen. Ministra, Educação, Juventude, e no desporto, russo, professor, sira, labila, abandona, estudante, sere, horas, escola. Dulce de Jesus, ato asunto, ne, ianine, e discurso, benjira, participa, seremoni, inauguração, jardinha, escola, infantil, Iasuku, Fatukai, posto administrativo, Fatuberliu, munisipio, Manufahi. Ministra, Educação, Juventude, do desporto, ne, hateteng, kualidade, husi, aprendizazine, labili, haridet, bau edificio, escola, mais beprecisa, haremos, bau kualidade, aprendizazine, husi, professor, Sira, tamo é difícil, ne, bediak, la, garante, estudante, hatene, no, apriende. Aung, subhanidome, professor, professora, Sira, mesmo, honrita, leher, pulia, diana, dela, idatam, faucarateke, publiko, kata, favor, ide, ajude, ami, carica, sa, ama, ami, la, perfeito, bebe, ajude, ami, atufu, anoi, am, se, carica, ame, emaruma, amine, professor, Sira, abandona, sala de aula, bahalo, liamata, liamores, oca, conversa, sir, la, ma, escola, favor, ide, tambah, inspetor, ma, escola, karik, fula, ide, dala, idemos, dala, ruma, latohene, superintendente, dala, ruma, fula, latohene, diretor, escola, para, mais, ministra. Tur, dulce, sus, estudante, atumatene, precisa, mos, ajuda, hus, inangamansira, tam, a qualidade de educação, la, os detros, si, professor, sira, ma, be, precisa, contribuição, hus, emarroto, ame, hus, te, te, bes, participação, inangamansira, e, escola, ne, a, tu, ta, mata, ma, oansira, e, mos, ajuda, ta, mata, se, malo, secar, professor, abandona, na escola, oansira, fila, cedo, la, a, a, cidador, 12 horas, fila, te, ana, hus, da, sira, tam, saída, ma, ime, fila, sedu, ime, professor, i, ne, ve, se, i, todo, la, ajuda, malo, sai, hanessa, escola, agora, no fulano, janeiro, fevereiro, hau, visita, a, escola, ruanulo, res, lima, vai, e, estudar, se, aprende, se, na selo, professor, tira, la, anori, abandona, a, escola, tam, a, sal, lar, professor, la, hija, la, ia, raza, la, ia, justificação. Arcebispo Diocese Dili, Dom Virgílio do Carmo da Silva, estebe a tetem, na lantolo, unib importante, ato saranesira banate tuir, e até bucuareis mamak, oração, esmola, no zezum. Dom Virgílio do Carmo da Silva, estebe, caçul, hiracne, bainhira, presidemissa, quarta-feira, sinjas, e a igreja, a catedral de li, e a humilha, Dom Virgílio do Carmo da Silva, a tetem, da lantolo, unib essencial, e a tetem, bucuareis mamak, e mahotu, de li, o sarane católica, sira, precisa cumprir, no banate tuir, maca, oração, esmola, no zezum, tamba, dalantolo, nema, clori, sarane, tomak, odihaten, lolos, realidade, em muris, em maidenian, no mozak, besikan, abaman, maromak. Filha, da lantolo, eu adianto, da lantolo, da lantolo, da lantolo, a pia, quarenta, temeira, pura, punis, o neão, o larana, la, o fin de ver, a menção, carola, e o greco, la, o, 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 otzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzホitzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotzotz Míguerita, oitanevam, oitanevevê, tóxilê Jesus, oitanehá, tóxilê Mendoi do ator do César, que era a pedro de Itatau A pedro de Mamadi, no a pedro de Amná, tóxilê Marocca, é Maceiro, no a pedro de Amná, tóxilê E não lembrava que um de 4 milha pintadas boneca, vai lhe ver, até que não vai levar. Coração, a gente não lhe até amanhã, a gente não lhe maskedeva com uma vida assustada em uma casa. Eu não lhe digo que acabeu dele. Quando o homem tem que se apagçar, eu não lhe conheço do tronco, eu não lhe conheço de uma família que está acompanhando. Que os cidadãos foram fechados em seus filhos. Em nome de Deus, que nos convidam todos os pais, que nascem de todos os filhos, que nos convidam a ser feito. que os desafios a receber com nossos interesses gerentes. Vocês também já sabem o que o que vocês têm? O que vocês têm? Os desafios de todos os pés, para crer, para visitar, para estudar, para estudar, para melhorar o que eles são ferrindo. Para knees lhe espalhe, para cumprong o fite, A doutoria reconhece a doutoria. Não é? Oh, Jesus, tu honrava o que liberta a minha mãe nos cantantes e minha. A cara ali no seu sambaqueiro. Ou ainda não preocupa de paz, nossa sãs e do bom dia. Há o que é meu fã. Tó, que é meu fã, malírico, a sua negociação, a sua... Não me interessa com a sua opinião. Participem em missa quarta-feira. Presidente da República, Francisco Butesluolo, família. Membro do Governo. Membro do Parlamento Balo. Nosserani, Sira. Lolita Cabral. Tito Olívio. Diemen. Secretaria do Executivo da Comissão Nacional de Combate, HVSIDA. O Estado do Timor-Leste, a Tukrileida, o que regulam a acomodação, a serão no Benacfilag, o que faz a prostituição. Daniela Marçal até tem estado preciso atingir uma casa, o que faz a serão no Benacfil, o que faz o perigo, o que faz a serão no Benacfilag. que é o Instituto Superior Cristal Dili Quintanae. Nós somos comissão, o esforço é uma casa, o que faz a consciência de nós, a informação no Benacfil, e o que faz nós, o conhecimento para nós, o que faz nós, o Estado merece criar uma lei, para nós limitar, para nós regalar, as oportunidades de nós, para nós, nós sempre dizemos ao público. O hotel é o dia e o dia, o dia e o dia, o dia e o dia. O hotel é o dia e o dia e o dia e o dia e o dia, o dia e o dia e o dia. transistir a lei é para agora e tinha impasse de neném tindam irá na latina barriga matou tudo neve esforços com a união halo lobby negociação encontro uma barra com ministro ministério competentes relevantes irá vai ver asanei tamba e da foco de uma situação política na bema precisa de uma atenção e isso é atuíta toia finalidade cataclêne ea tem que ir adunir turdados husi ministerio saúdi emahirak nebe afetado o namoraz agai vesida husi idade sanuluresin lima torua nuluresin lima há muito por cento ruas nuluresin zenia fernandes joanico pinto zemen e tabu acertar acompanhando informações importante husis mani dene há muito que equipe nebe serviço a produção program me dene desejo o domingo bitabou cira ita sua mano fila faleça mano e adeus e aí